Música Fala pro Simon Como tira bem pra paralelo Ai uau Simon Agora ele encravou essa bola Ignorando a presença do bloqueio Prepara bem Simon Um fulgante na diagonal Álvaro fez a pinta Simon E a bola foi boa, mexeu a linha Pro Simon Simon veio pra saída ali Ele encravou essa bola Pra cima do André Vai levando o bloqueio do Simon Lindo em shut down Juntamento, Alisson, que tocado Voltou no pé Lindo bloqueio do Simon É de segunda aqui Bloqueio do Simon Levandro Bloqueio do Simon Monster block do Simon Alvaro de toque no detouramento Simon bloqueado Inacreditável Esse lance agora Agora Oh, straight out Apostada da rede E o Simon pegou Álvaro Simon Alívio Bola boa Simão Nunca vim Simon Na pequena diagonal Bruno Não pode sentir Não, esqueceu Despedição Despedição Para tirar o tempo Do bloqueio do Alisson Pensa do Boto Simon de cheque Simão Tirar o algo mais para poder fechar o set Que sorte levou agora o Simon Ace do Simon Ace do Simon Ace Ace do Brasil Ace do Simon Ace do Simon Ace do Simon Ace do Simon Alvaro Simon O que ataque, que ângulo ele conseguiu nessa bola Ace do Simon Ace do Simon Ace do Simon Ace do Simon O Simon para atacar, bola boa Alvaro levanta de toque, vai o Simon agora na diagonal Alvaro Alvaro levanta Simon Alvaro levanta Simon Alvaro levanta Simon na paranela Alvaro levantou, vai o Simon agora Alvaro preparou O Simon Bola boa Bola boa Alvaro Alvaro Simon de segunda Alvaro levanta Ponto na diagonal, pegou Álvaro, Simon mergulhou, que pontaço, lindo ponto agora, Bruno levanta de toque, Alisson fica no bloqueio, o tocaço do Simon, Então vamos ver o que faz o Evandro, bloqueio do Simon, ele já preparou para o ataque do André, bloqueio do Simon, Canta uma bola mais acelerada, olha o Simon de novo, vai o Pedro, bloqueio do Simon, mais um ponto para Álvaro, e o Simon, André jogou para o alto, o Evandro, Evandro de toque, André, bloqueio do Simon, vai o Evandro, bloqueio do Simon, André, bloqueio do Simon, vai o Pedro, bloqueio do Simon, vai o Pedro, bloqueio do Simon, vai o Pedro, bloqueio do Simon,